No coração da história Forjada pela espada O voo centenário Do Martim Pescador Sobre a terra Eram nove Sobre as três luas O crepúsculo De outono Enquanto o mundo Declinava Se erguiram No coração da história Coração se eleva Com o seu dever Enquanto dançar a espada Uma herança eterna Vai ser Por sua lâmina Foi levado E ergueu-se Arruinado Quando o coração Se eleva Em seu dever Uma herança eterna Eram nove Sobre as três luas Se erguiram No coração da história No coração da história Forjada pela espada Sobre as três luas Eram nove Sobre as três luas